Se tu quer picar eu vou te dar Mas cuidado pra não se machucar Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Bota nela, bota nela, bota nela, bota ela de 4 empurra tudinho nela Empurra tudinho nela, bota nela, bota nela, bota nela, bota ela de 4 empurra tudinho nela Empurra tudinho nela, empurra tudinho nela Porra, tá maluco mano, aí Hoje tem promoção com o DJ Levinho O Cê tá em 1, 9, 9 E vem pra cá que tá barato demais Se tu quer picar eu vou te dar Se tu quer picar eu vou te dar Mas cuidado pra não machucar Se tu quer picar eu vou te dar Mas cuidado pra não te machucar Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela, bota ela de 4 empurra tudinho nela Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela, bota nela, bota ela de 4 empurra tudinho nela Bota nela, 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 b Hoje tem promoção com o DJ Levin, o Zedai 199, vem pra cá que tá barato demais.